Bem, hoje é sábado, estou aqui na chácara, segunda-feira eu pretendo vir aqui, começar a bater veneno ver essas pastagens aqui, esse mato está crescendo aí, a gente não peça atenção, vai ficar feio, fica feio, come feio, come o vento bater um veneno aqui direito, não vou fazer hoje, não é porque eu tenho que fazer veneno, não tenho veneno para bater, mas vai tomando conta, e como eu estou usando a calçada aqui, eu tenho que fazer isso, a quantidade, tem chovido bastante, muito mais do que o normal, agora eu vou poder ficar mais tempo aqui, olha, posso vir aqui e dormir, para as três noites, e aí dá para fazer um monte de coisa, aqui, tem um monte de coisa aqui, essa grama aqui, tem que dar uma cuidada, só a gente mesmo, fazer um monte de coisa aqui, porque se pedir para outros né, só não cuidar, tirar essa mata aí que está crescendo, quase plantar umas abóboras aqui, porque a coisa está ficando feia né, hoje em dia eu vou comprar uma meia abóbora aí, esse mercado grande, mais de 11 reais a gente compra né, porque a gente quer cozinhar né, abóbora é bom para os intestinos né, vou ter que bater veneno aqui, esse milho, aqui dá para plantar umas abóboras, umas abóboras selvagens como eu digo, né, mas é complicado a situação que a gente está vivendo né, eu estou pensando em plantar mais, é porque a situação, talvez você está né, o preço da alimentação aí está, está disparando, o cenário internacional né, eu vou bater veneno aqui, eu vou bater veneno aqui, não adianta, não tem outra solução, olha aí ó, complicado, é isso aí ó,